Olha, a Prefeitura de Goiânia começa hoje a obra de reconstrução do asfalto na Avenida Perimetral Norte. A Patrícia Piazza está lá acompanhando, né? E vai trazer as informações pra gente, Pathy, porque vai ter alteração no trânsito provavelmente, né? Já tem uma previsão de quanto tempo vai durar? Pois é, Manu, vai ter sim. A obra está prevista pra durar 150 dias. Pra situar o pessoal de casa, a gente está aqui em frente à Praça dos Expedicionários, que fica no fundo ali da pista do aeroporto Santa Genoveva. Início, então, da Perimetral Norte, que fica aqui no setor Santa Genoveva. Essa obra que vai começar já, agora há pouco. Eu estou, inclusive, com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, conta pra gente. Bom dia pro senhor, primeiramente. É uma obra, é um pedido antigo, inclusive, dos empresários da região, né? Bom dia mais uma vez. Sim, bom dia, Piazza. Bom dia, Manu. É um grande prazer podermos estar aqui hoje já lançando essa obra de serviço para que o mais breve possível dê início a essas obras. Será totalmente um asfalto novo na Perimetral. É um pedido já muito antigo, desde quando estava com o vereador na Câmara Municipal. Já vi esse pedido, esse clamor da população goianiense e aqui da região. Aqueles que usam a Perimetral Norte, são muitas pessoas que usam a Perimetral Norte. E essa ligação é importante da nossa cidade de Goiânia. Então, estaremos iniciando essa obra. A empresa que estava no setor aeroporto, que acabou de entregar 14 quilômetros de asfalto novo no setor aeroporto, agora assume a Perimetral Norte. E não só. Nós iremos fazer a Perimetral Norte ponta a ponta. São quase 12 quilômetros de novo asfalto na Perimetral Norte. E se for multiplicar, que é via dupla, então são 24 quilômetros de asfalto novo. E em seguida iremos dar continuidade aqui com a Vera Cruz, saindo daqui da Praça Expedicionário até a BR-153, que também é uma via importante para fazer essa ligação. Então, nós estamos aí já nesse trabalho, nesse propósito, que é um pedido antigo de toda a população. E para nós é um prazer. São 24 quilômetros, bem dizer, podemos dizer, multiplicando as duas vias. Uma obra que custa mais de 23 milhões de reais. Serão 150 dias para entregar esta obra. E é claro, as pessoas que sempre usam por aqui, com certeza, terão qualidade de vida ao ir e vir para a sua casa, para o seu trabalho. E é uma via de grande fluxo, inclusive com caminhões pesados. O pessoal que vem da BR-153 é uma extensão, inclusive, da BR. É preciso paciência do motorista. Sim, é verdade. Nós teremos aí todo o controle da SMM, enquanto estivermos aqui nesta obra. Estaremos com a SMM controlando o trânsito. Teremos momentos, porque serão seis etapas. E em cada etapa, nós teremos aí a via reversa. Cada abertura que existe nesse prolongamento da Avenida Perimetral, nós estaremos usando a via reversa para que o trânsito possa continuar fluindo melhor. A gente está aqui também, obrigado, prefeito, com o secretário de Infraestrutura, Denis Pereira. Secretário, explica melhor para a gente como que vai funcionar esse trabalho. Serão etapas ali. Até onde vai essa obra? Conta para a gente o passo a passo. Bom dia. Bom dia. Como disse aqui o nosso prefeito, uma obra extremamente importante para a cidade de Goiânia. A obra essa que nós dividimos em seis trechos, exatamente pensando nos motoristas, nos condutores, para diminuir qualquer que seja o impacto aí da problemática, que é fechar uma via tão importante agora. Preciso ter muita coragem para enfrentar uma obra complexa como essa. Claro, nós sabemos que com a obra dessa magnitude, dessa complexidade, a gente não tem condição de passar a ser o mínimo de transtorno. Mas, nossos estudos com a Secretaria Municipal de Mobilidade, também com nossos engenheiros, para que nós pudéssemos passar por essa obra com o menor transtorno possível. Hoje já começa a retirada do asfalto? O que começa a fazer já de imediato? Perfeitamente. A empresa já está fazendo todo o trabalho de instalação do canteiro de obra e hoje já começa a retirar do asfalto. Aqui é importante dizer que é um trabalho diferente do recapiamento normal da cidade. Exatamente pela via ter esse fluxo, ter esse trânsito pesado. Nós temos uma parte que é uma solução de frezagem, recapiamento, e uma outra parte que é de reconstrução da base, aqui onde o trânsito é mais pesado. Nós vamos mexer aqui em toda a base, em torno de 20 centímetros, de reciclagem dessa base, para que nós possamos ter um asfalto de qualidade, mas também uma vida útil muito maior desse trabalho da Prefeitura de Goiânia. Toda obra vai alcançar até a GO 070, esse primeiro trecho até a GO 080. Esse trânsito será totalmente interditado em uma das pistas? Tem desvio já programado? Como que vai ser? Perfeitamente. Nesse caso específico aqui, desse primeiro trecho, ele vai ser totalmente fechado, abrindo só para o bairro, que é a única entrada para o bairro aqui. Já nos próximos trechos, não. Já estamos preparando toda uma logística diferenciada, inclusive, como disse o prefeito, com faixa reversa, para que nós possamos também dar condição para o nosso motorista navegar. Claro, a gente vai ter aí uma lentidão, nós estamos preparando vários, a Secretaria Municipal de Mobilidade preparou várias intervenções para que nós possamos passar pela obra, fazer uma obra tão importante, com o menor transtorno possível para os nossos condutores. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Claro que a gente vai continuar acompanhando o passo a passo dessa obra, né, Manu? Então, para o pessoal de casa que tem o costume de passar por essa região, essa primeira etapa vai aqui da Praça dos Expedicionários, no fundo aqui da pista do aeroporto, até a GO 080. A primeira etapa. Toda obra tem prazo para ser concluída em 150 dias. Eu volto com você. Obrigada, Pathy. Agradeço ao prefeito, agradeço também ao secretário pelas informações. Então, a gente já orienta o motorista de que sim, vai ter uma lentidão, sim, vai ter um transtorno. Faz parte, né, gente? Não adianta. Você não pode ter uma melhoria sem ter ali a obra, né, que durante a obra a gente tem bloqueio de trânsito, alterações e tudo mais. Então, vai todo mundo com mais calma, mais paciência, que vai dar tudo certo, tá bom?